Eu sou o Alexandre Camargo, sócio-propriedade da Camargo, Uvas e Vinhos, né? Estamos hoje aqui no meu estabelecimento para a gente conversar sobre um pouco, né? Sobre o apoio, né? Que... de Prefeitura Municipal, Cicred, Sebrae e URI, né? Nessa parte aí que está nos ajudando muito, né? Nos auxiliando muito na parte de cursos, de aprendizados, levando nós para lugares diferentes, né? Para a gente trazer um pouco de ideias, né? Então isso quer dizer que está se tornando muito bacana, né? Sei que é um pouco demorado essa parte, né? Dessa nossa cultura aqui, principalmente para o turismo, né? Que estamos começando há pouco tempo, né? Mas está sendo muito importante a ajuda desses parceiros, né? Para o nosso desenvolvimento e tudo mais, né? Para a parte do turismo. Então a gente só tem que agradecer, né? Cada dia aí que esse pessoal está aí com nós aí, nós apoiamos. Na parte do desenvolvimento, né? Como eu digo assim, nós estamos aqui trabalhando com turismo em torno de uns dois a três anos, né? Então a gente já veio com uma bagagem, né? Que a gente teve lá para a Serra Gaúcha durante praticamente 20 anos, né? E eu vejo um grande desenvolvimento na parte assim da comunidade, né? Aquelas pessoas estão tipo saindo de uma zona de conforto, estão cuidando mais das propriedades, das suas propriedades, né? Sei que é um pouco demorado porque é uma cultura totalmente nova. Eles estão meio que assustados ainda, mas eles estão vendo que a coisa pode fluir bem mais, né? Em termos de parte econômica para eles e tudo mais, né? Cuidando da sua propriedade, eu noto que já está sendo feito algo diferente na parte de belezamento. A parte de cuidar mais, sabe? Da sua propriedade. Porque eles estão vendo que é uma coisa que pode ser lucrativa ali na frente para eles. Sei que demora, é devagar, mas são conquistas que é aos pouquinhos que elas vão acontecer.